Vem cá pra você ver onde que ela aparece. Aparece aqui no telão do BG. Olha lá. É. Esse rapaz parece com o Miguel? Hã? Moço, parece com o Miguel? É outro Miguel? É um que não sei o quê? O trabalho de quê? O outro. O outro é repórter, ó. Hoje é aniversário do meu irmão, Wesley Brás. Esse é o Wesley. E o Miguel Asley. Wesley Miguel Brás. E esse é o Wesley Miguel Brás. Tem Miguel outro? Tem não, né? Wesley Brás. Desejo a ele muitas felicidades, bênçãos e sabedoria. Que Deus o conceda muitos anos de vida. Parabéns. E o Wesley. Ele não quis colocar a mensagem aqui não, mas dá uma olhada aí pra você ver. Vai chegar um pix aí pra você. Eu vi o Miguel lá mexendo, tipo assim, sei o quê, não sei o quê. Aí olhou pra Dilma, não é quem ela passou? Tipo, dando indireta. Sabe aquela olhada? Alô, Dilma. É, mas vai chegar um pix aí pra você. Eles se parecem demais, né, rapaz? Hein? O Miguel é esse aqui, ó. Esse é o Miguel, esse aqui é o irmão dele. Esse é o Miguel e esse... Ah, parece demais. Ah, parabéns. Vamos tocar o parabéns pra ele aqui. Tocar, não, cantar. Parabéns a você. Deixa eu dar... Tem hora que a gente confunde os verbos aqui, né? Próxima! Olha ela aí, ó. Bom dia, Nico. Sou a Celina de Capelinha, bairro... Do bairro Vila Operária. Manda um abraço pra mim. Sexta-feira foi meu aniversário. Oxi, por que você não me lembrou na sexta também, hein? Parabéns pra você, então, ué. Estou ligada no Melhor Jornal de Minas e assistindo um apresentador espetacular. Rapaz, eu tô com a... A Sinovich no joelho, assim, mas vou tentar fazer o giro pra ela aqui, ó. Sinovich. Sinovich é no nariz aqui, lá, pra dentro. Que lá, manê. Boa tarde, Nico. Sou o Luiz, do Vila Mariana. Sexta-feira eu fiz aniversário. Todo mundo fez aniversário sexta-feira? Tá mal falando só hoje? Hã? Hoje é terça, esqueceu de falar? Manda um abraço pra mim, um abraço pra vocês do Balan Geral. Vocês são notados... Luiz Carlos, da nossa querida Vila Mariana. Beijo no seu coração, garoto. Tamo junto. Ó, anota aí, de dezenove é meu mesversário, tá? Dezenove é meu mesversário. Próxima! A ele aí, ó. Boa tarde, Nico. Esse é meu pai, Zé, e minha irmã, Giovana. Manda um abraço pra eles. Nós estamos te assistindo aqui de Itambacuri. Manda também um abraço pra minha mãe, Mara. Vocês são mil. É o Gabriel. O Gabriel cumprimentando a irmãzinha, Giovana. O papai, o Zé. E a mamãe, Mara. É a família toda lá em Itambacuri. Próxima! Olha, teve festinha. É o que, Lamoni? É o negócio da galinha pintadinha, Lamoni? Galinha... Boa tarde, Nico. Manda um abraço para a Melissa, que fez um aninho domingo. Mande também um abraço pra família dela. Papai Vinícius, vovó Delcilene, o avô João, e a irmã mais velha, a Isabelle. Estamos ligados na TV. Abraços. Denise, um beijo pra todos vocês. E para a Melissa, que fez um aninho de vida. Aliás, Gabigol, em homenagem às crianças, vamos fazer aqui na sexta aquela... É o funk lá que eu te falei? É o funk... Aquele que eu te mostrei ontem. Funk do pato? Aquele que você falou. Funk do... É o funk do patinho? É, então tá bom. Gabigol não vai estar não, mas vai ter outro aí mexendo. Dá uma olhada no meu Instagram, eu postei junto com uma fotinha do meu neto aí, acho que é... Vovó, olha aí, Gabigol, o que é pra gente dançar, homenagear as crianças. Pessoal que querem que a gente fique requebrando, né? Essa dancinha é só de murrinha. Não é negócio de sexual que não, hein? Boa tarde, Nico. Estamos ligadinhos, ligadinhas, né? Aqui em Coronel Fabriciano. Eu, Silvia, minha sogra, Iodete, e minha filha, Eloá, um ano e nove meses. Tenha uma ótima tarde pra você e toda a equipe. Você sonota mil! Vocês são o melhor jornal. Próxima! Todo mundo de óculos, acabei de falar aqui, fazer o funk das criancinhas. Ele é bacana, acho que é do patinho que fala mesmo. Boa tarde, Nico. Eu sou o Maria do sítio Boa Vista, em Itambacuri. Manda um abraço pra toda a minha família, minhas filhas e netos que assistam o seu programa toda tarde. Maria, um beijo pra você e todos aí no sítio Boa Vista, em Itambacuri. E viva a criançada! É a última. Daqui a pouco tem mais, né, bebê? Na última desse bloco. Você pode mandar sua mensagem aí, tá? DDD 33 99 111 14 43.